Antigamente a velha chica vendia colar em gigibri Antigamente a velha chica vendia colar em gigibri E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante De nós os miúdos lá da escola perguntávamos a vovô chica qual é a razão Daquela pobreza, daquele nosso sofrimento Mas a velha chica embrunhada com os pensamentos Ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento Mas a velha chica Oh, 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 oh